Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez, né, na presença do Senhor. Agradecendo a Deus, né, por todas as maravilhas. É, obrigado também, agradecendo, né, a cada um de vocês. Está sempre no cantinho da Cléo, assistindo os vídeos da Cléo. Quer deixar um abraço a cada um de vocês, meu muito obrigado. E você que está aí chegando pela primeira vez, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, comente, compartilhe, deixa o like de vocês e bora para o vídeo. Pessoal, eu estou aqui com essa planta hoje e eu estou querendo podar ela e resolvi a fazer uma experiência nela e a experiência pelo jeito deu certo. Então, é, eu vou abrir ela aqui para a gente conferir, né. Eu ainda não abri, mas eu estou vendo que a experiência deu certo por esse brotinho aqui, ó, que está brotando aqui, ó. Aí, pessoal, né, ela é uma patuma, ela é um enxerto que eu fiz na raiz. Era uma raiz que eu fiz vários enxertos, não pegou, aí ficou só a raiz, né, e eu fiz esse enxerto da patuma. Aí, pegou, né, esse enxerto da patuma pegou, e hoje eu vou retirar aqui, né, para nós ver como ficou a nossa experiência. Essa experiência, que eu fiz uma muda na Gaia. Essa experiência aqui é uma muda na Gaia. Então, é, eu vou presentear uma amiga minha, ela é amiga minha e seguidora aí no canal. Então, eu vou presentear ela hoje, ficou dela vir aqui na minha casa hoje. Então, eu resolvi abrir aqui, essa experiência minha, porque se funcionou, né, se tivesse dado certo, eu ia, eu vou presentear ela com essa galha, né, que é uma galha da patuma. É, pelo jeito, a minha experiência deu, porque você corta aqui e coloca a fita isolante, né, e nesse lugar ela vem a enraizar. Ó, tá cheio de raizinha, ela já metiu várias reizinhas, tem uma brotinha saindo de lado aqui também. Então, como a minha colega vai vir aqui na minha casa hoje, eu vou cortar aqui, e vou presentear ela com essa galha. E aí, eu aproveitei para fazer esse vídeo, e vou fazendo uma Gaia aqui também, para vocês verem como que é, é, essa experiência, né, esse novo método de fazer a muda na Rosa do Deserto. Então, eu vou cortar aqui, né, essa galha aqui, vou usar essa galha aqui, para me fazer essa experiência. E no dia que eu abrir aqui essa galha, eu vou podar as outras duas galhas. Então, eu não vou podar ela hoje, que eu vou fazer mais nessa galha aqui, para vocês verem como que eu fiz, que eu fiz nessa aqui, para ver se ia dar certo, que se fosse dar certo, aí eu poderia fazer o vídeo contando para vocês, né. Então, deu certo a experiência. Então, eu vou fazer mais nessa galha aqui, para vocês verem como que é que faz. E, assim que eu tirar essa galha, no dia que ela enraizar, aí é que eu vou podar ela toda. Pessoal, ó, você tem que esterilizar bem, né, o instrumento de trabalho. No caso, eu uso a lâmina de gilete. E, aqui eu já esterilizei a minha. Aí, o galho que eu escolhi é esse aqui. Então, eu vou fazer um corte, ó, de baixo para cima. Cortei, né, o galho. E fiz um corte nele, de baixo para cima. E, do lado de cima, vai ficar grudado, né, para passar a seiva. É o lugar onde vai passar a seiva. É uma experiência fácil, né, é rapidinho demais você faz isso aqui. Aí, você pega uma fita isolante e vem, enfia de baixo, dentro do corte onde você fez, ó. Separando, né, essa parte dessa. Aí, agora, você vai dar as voltas em volta da galha. Umas três voltas é o suficiente. Aí, agora, eu vou cortar, né, com a minha lâmina. O pessoal usa a lâmina porque eu tenho mais habilidade com a lâmina. Aqui, com uns 40, 40, 50 dias, ela vai enraizar aqui, ó, nesse lugar. E aí, vai ficar do jeito dessa daqui, ó. Vira de casa. Aqui é a raiz, pessoal, ó. Isso aqui é a raiz. Eu estou passando o dedo aqui, é a raiz. Então, essa galha aqui, hoje, eu vou presentear essa amiga minha, que essa amiga minha, é, as abelhas, é, daquelas abelhas pretas, deu nas rosas do deserto dela e andou estragando muito. Então, é, eu sensibilizei, né, com o problema dela e resolvi apresentear ela com essa muda. Eu acho que ela vai gostar muito e se ela gostar, é, vai ser muito bom. Vou ficar muito feliz. E é isso, meu vídeo de hoje, né, é um vídeo pequenininho. E no dia que eu abrir essa aqui, pessoal, aí eu vou podar todas as galhas, né, vou tirar essa galha aqui hoje pra me presentear a minha amiga. Essa eu deixei pra fazer pra vocês ver como é que é que a gente faz, né. E no dia que eu abrir essa aqui, que ela enraizar, eu vou abrir ela também. E no dia que eu tirar ela aqui, né, a fita isolante, aí eu vou podar ela toda também. Vou fazer uma poda nela. E é isso, meu vídeo de hoje. Quero deixar um forte abraço a cada um e meus agradecimentos e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.